Salve galera, vou mostrar pra vocês aqui os meus manipulados, os manipulados da Oficial Farma que é meu patrocinador que está comigo nessa jornada em busca da minha vaga com o Mistério Olímpia e já está comigo nessa jornada há algum tempo, inclusive quando eu me tornei profissional então eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre esses manipulados, o que são e a importância dos manipulados, porque muitas pessoas principalmente se você ainda não utilizou nenhum tipo de recurso ergogênico se você nunca ciclou, é mais interessante e importante que você aprenda sobre os manipulados do que os esteroides porque se você vai fazer um ciclo, você precisa saber sobre os manipulados sobre protetores, isso aqui é extremamente importante pra quem está ciclando e se você nunca ciclou, você começa utilizando manipulados que estimule a sua produção natural de texto, por exemplo, precursores de testosterona que estimula a produção natural, produtos que auxiliam, que melhoram o seu organismo que traz uma resposta melhor na sua performance manipulados, que são produtos naturais, que estimulam essa produção natural também então é muito mais interessante que você comece assim, não queime cartucho então é interessantíssimo que você aprenda sobre os manipulados bom, o que eu utilizo pela manhã? logo que eu acordo eu mando a abelinha, que é esse aqui que ele tem ioimbina, um pouquinho de ioimbina também então eu já utilizo a abelinha, que é um termogênico sensacional da Oficial junto com a ioimbina então eu coloco uma cápsula, mais 10mg de ioimbina nesse produto aqui, na dosagem ele vai ter só 2mg de ioimbina fora os outros componentes que ele tem então por isso que eu tomo só uma cápsula de ioimbina e parto pro meu cardio de jejum então pela manhã também eu utilizo a vitamina C que é um manipulado excelente é importantíssimo pra questão da imunidade eu gosto de utilizar também a vitamina D3 com a vitamina K então também é excelente porque a gente não toma muito solto em Curitiba também então é importante você estar experimentando com a vitamina D gosto de utilizar também o Tadala agora o pré-treino, eu uso o pré-treino do Tadala Fil cara, o Tadala também tem uma função bem interessante aí pra você que quer melhorar a sua performance, a sua ereção ele deixa o garoto mais vigoroso então eu mando sempre aqui, 5mg, é bem pouquinho, é bem baixinha a dosagem mando o pré-treino que eu sinto que mais resposta no treino é melhor eu me sinto mais no pump, ele faz com que a circulação melhore eu sinto muita diferença no meu treinamento eu uso a GABA também GABA é importantíssimo pra você principalmente se você tá ciclando, tomando uma treminho tá utilizando algum produto que te deixe um pouco mais ansioso cara, a GABA me ajuda demais eu tomo antes de dormir e tomo de manhã também o 5-HTP que é, cara, isso aqui é a cápsula da felicidade, mano você, mano, isso aqui é sensacional só experimentando pra você saber eu tive um quadro de crise de ansiedade no ano de 2021 e meio que depressão eu comecei a utilizar o 5-HTP uma dosagem um pouco maior e me ajudou demais, cara melhorou muito então eu não tiro eu uso 200mg de manhã e 200mg à noite gosto também de usar gosto de usar melatonina antes de dormir uso só 5mg não uso mais que isso se eu uso uma dosagem maior eu acabo tendo um sonho muito louco, cara engraçado assim, né, cara eu tenho vários sonhos quando eu tomo uma melatonina acima de 10mg eu não acho necessário eu tomo 5mg pra mim funciona perfeitamente consigo dormir melhor só que a melatonina é o seguinte você tem que tomar deixar teu quarto escuro e fechar o olho pra dormir senão, né você tem que tá no escuro tá quietinho toma e vai deitar que é sensacional e tem esses dois produtos aqui, ó que é da linha do Renato Cariani a linha Black ele desenvolveu junto com o Gabriel Camins que são dois produtos sensacionais que é o Sono Perfeito que ele é um componente que vem mulungo 5GTP, valeriana gama e melatonina ele vem com vários produtos que auxiliam na qualidade do seu sono então isso aqui ajuda demais a você dormir se você tá com problemas pra dormir compra esse produto que você vai te ajudar muito, cara é muito bom ele é bem completo e tem o Good Vibes que ele é um produto que ele melhora o teu humor e te deixa mais relax mais benzão durante o dia e quando você tá em preparação como eu os atletas que estão em preparação não só por conta dos recursos ergogênicos mas também, obviamente porque ele deixa você um pouquinho alguns com uma irritabilidade maior o fato de você fazer dietas restritas faz com que você fique um pouquinho mais estressado você fique mais intolerante esse Good Vibes ele serve pra te colocar no eixo de novo então ele tem vários componentes aqui também e vitamina B1 então é bem sensacional eu também indico pra você que é estressado pra você que é meio tem uma rotina muito corrida utilize esse produto aqui que vai te ajudar demais esse produto aqui eu gosto de utilizar ele de manhã e à noite eu uso antes de dormir e uso quando eu acordo é sensacional eu uso uma dose de manhã uma dose de noite então é isso aí galera cupom Marins lá no site do Oficial você vai ter aquele desconto top e só tenho a agradecer ao Oficial por estar comigo mais uma vez nessa batalha tá então tamo junto e é nóis